Estamos no cruzamento das ruas República do Peretini, com a rua Bento Gonçalves, bairro Nossa Senhora das Graças, onde a Polícia Militar registra mais um incêndio, inclusive em um veículo. A gente observa aqui na garagem da casa, os moradores aí contendo as chamas, as pessoas assustadas aí, a situação. Mais um incêndio aí registrado aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, onde um incendiário aí volta a atacar o suspeito, pulou o muro da casa e atiou fogo nesse veículo. Os moradores assustados com a situação, a gente vai mostrar aqui, na parte de dentro, o carro ficou totalmente destruído, o morador aqui agora, utilizando até a mangueira da própria residência para conter essas chamas. A gente está já com vistas voltadas para esse indivíduo, fazendo um trabalho preventivo, e as viaturas chegam bem, bem praticamente no horário que ele estava agindo aqui no bairro, provavelmente ele pulou o muro e colocou fogo no veículo. Então a gente chegamos de imediato, porém nós não obtivemos isso aí na prisão dele, mas a gente está com um trabalho voltado aí para a prevenção, inclusive tem câmeras aqui para a gente tentar identificar esse cidadão. Me parece que é a terceira ocorrência só essa semana, já envolvendo essa ação criminosa. A minha esposa dormindo, escutou aquele carro, fio, 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 e ela acordou, falou, carinha, vamos ver o que está acontecendo, porque não está conseguindo dormir não. Aí ela pegou, levantou e veio ver. Aí naquele dia, eu falei assim, eu vou acompanhar também, porque eu não sei lá, o que pode acontecer ali fora, eu vou acompanhar também. Na hora que chegou aqui, estava uma ação coberta, eu fiquei com barulho do alarme. Inclusive foi um caso que você presenciou e ajudou aí, até utilizando a mangueira da sua casa. Correu e bateu no portão ali do dono, do morador. O deputado estava dormindo e não vinha com o beijo que estava em chamas? Não.